E ae Pedrinho Produções, é o melhor que tá tendo Oh 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 O daí é gay É o melhor que tá visita Pedrinho Produções Já sabe, mas eu o ministro Só parece, né? Gosta do corre envolvido E ela sabe disso Já canso de playboy, agora só quer bandido Vai ter tudo o que deseja Nós patrocina a Vera E vai ser chamada de patroa da favela Gosta de certaposcria, da cintura ignorata Sarra no pedal, sua queda pros traficantes RG no beat, sentou que manda bala Nós é do corre envolvido, e ela sabe disso Já cansou de playboy, agora só quer bandido Vai ter tudo que deseja, nós patrocina a Vera E vai ser chamada de patroa da favela Gosta de sentar pros criadas, cintura ignorante Sarra no pedal, sua queda pros traficantes Sarra no pedal, sua queda pros traficantes Sarra no pedal, fudeu hein Sarra no pedal, fudeu, fudeu, fudeu Sarra no pedal, sua queda pros traficantes Sarra no pedal, sua queda pros traficantes